Vamos iniciar a apresentação sobre a situação epidemiológica do coronavírus aqui no município. Até o momento nós temos 36.620 casos de estado gripal notificados, o que quer dizer que nós já tivemos atendimento de praticamente toda essa população procurando um serviço de saúde, seja ele público ou privado, para vocês terem ideia da dimensão aí da transmissão dessa doença. Também foram testados 27.630 pessoas, dessas pessoas foram 21.367 com resultados negativos e 6.263 tiveram resultados confirmados da doença. Temos até o momento 179 óbitos confirmados. Até o momento foram recuperados pessoas que já tiveram a doença e felizmente evoluíram para a cura. Foram 3.907 pessoas. Profissionais de saúde que tiveram a doença confirmada, 992 pessoas, correspondendo a quase 16%. E temos até o momento 884 síndrome respiratória grave internados que precisaram de uma internação. Mas também temos aí 524 pessoas que tiveram alta dessas internações, então evoluíram bem, correspondendo aí a 59% de recuperados. Nosso coeficiente de incidência até o momento é de 1.359 casos de Covid, com a situação de São Paulo, do Brasil e do mundo, demonstrando aí que a nossa variação diária de casos foi de ontem para hoje de 2.9%. A variação de óbitos está em 2% e a letalidade se mantendo aí na casa dos 2.8, 2.9, sempre variando nesse percentual, o que é um bom indicador. Isso é um bom indicador em relação às outras localidades do mundo. O que a gente esperava mesmo era que realmente nós tivéssemos conseguisse reduzir ao máximo aí esse indicador de letalidade. Esse slide nós trouxemos para vocês para que verificassem o percentual de casos leves e graves que foram confirmados para Covid por faixa etária. No início, a gente sempre falou que a grande maioria dos casos são na população que está com 20 a 59 anos, dos casos leves. A gente sempre falando muito isso. Mas vocês podem notar que também, em relação aos casos graves internados, nossa maior população que internou também foi nessa faixa etária. Correspondendo a 55% dos casos graves que precisaram de uma internação, é uma população considerada adulto jovem, de 20 a 59 anos, e que evoluiu com algum sinal de gravidade, mostrando que essa doença, ela realmente tem trazido desafios para a saúde pública, para todo mundo, por causa disso. Ao mesmo tempo em que ela tem muitos casos leves, mas essa mesma população considerada ígida, economicamente ativa, ela também está sendo acometida e precisando de internação. Então, fica esse alerta para a população, porque às vezes pensa assim, ah, eu sou jovem, eu vou evoluir bem, né? As estatísticas mostram que os casos leves nessa faixa etária é a maioria, porém, tem que lembrar que também, entre os internados, essa faixa etária, ela também é a maioria, e aí fica esse alerta para a população tomar todo o cuidado. Claro, os idosos permanecendo todo o cuidado, realmente ficando em casa, porque o risco de letalidade, né? O risco de mortalidade nessa população, ela é maior, como a gente já apresentou aqui, mas, no entanto, a população jovem precisa, sim, ficar mais atenta e tomar bastante cuidado. Próximo. Em relação aos casos internados, né? Até o momento, nós tivemos 2.072 notificações de síndrome respiratória grave. De ontem para hoje, foram mais 26 novas pessoas que internaram, né? Novas internações. Internados no momento, são 324 pessoas residentes de Rio Preto, 135 estão em UTI e 189 em enfermaria. Isso correspondendo à síndrome respiratória. Desse total de 324 internados, 183 já têm a confirmação para a COVID. E desses 183, 93 estão em UTI e 90 em enfermaria. Vocês podem ver que, em relação à COVID mesmo, nós temos uma grande maioria dos que estão internados, nesse momento, em UTI. E as UTIs, né? De quem está em UTI, dos 135 pacientes que estão em UTI com síndrome respiratória, 69% já têm o diagnóstico de COVID confirmado e toda a assistência direcionada realmente para o suporte dessa doença. Era isso que a gente queria apresentar hoje, em relação à situação do coronavírus aqui no município. E novas atualizações a gente vai trazer amanhã. Obrigado, Andréia, por mais uma vez trazer as informações oficiais e atualizadas para os internautas que nos acompanham e também a imprensa. Eu gostaria de registrar que a participação dos intérpretes de Libras, Alfredo Neto e Domingos Carvalho, na nossa live, é resultado de uma parceria entre o Lar de Fátima e a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, que também colaboram com essa transmissão. Gostaria também de informar à imprensa que as perguntas enviadas para a live de hoje estão mais relacionadas à gestão da Secretaria de Saúde e, por isso, serão respondidas por meio da assessoria de imprensa dessa pasta. E, enfim, agora sim, encerramos essa transmissão lembrando que as informações oficiais e atualizadas sobre a pandemia estão em uma página especial criada dentro do portal da Prefeitura de Rio Preto. Desejamos um ótimo dia a todos. Por favor, fique em casa, use a máscara. Obrigado. 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 Obrigado.